A importância de eventos como esse é você tirar só a relação que as pessoas tinham virtualmente, só trocar tweets, fazer uma relação meio fria e tal, e aproximar mesmo, né? Você conhece pessoas, você fala com elas, aperta a mão delas, faz amizades, e tem experiências legais, interpessoais, assim, é uma coisa mais social mesmo do que a internet em si. Cara, eu não considero nenhuma escalada pra mim, foi só uma bifurcação, assim, sabe? Porque eu continuei fazendo o que eu tava fazendo e parti pra outro caminho também junto, ao mesmo tempo. Então são dois trampos que eu faço ao mesmo tempo. E tem uma diferença grande, principalmente de tipo de mídia e tal, né? A grande diferença que eu faço o meu vlog é sobre a minha vida, os meus assuntos, aquela coisa e tudo mais. O programa da TV eu escrevo sobre os assuntos, mas eu não escrevo os assuntos. Quem escreve a pauta do programa é a minha equipe. Tem que todo mundo decidir e concordar ao mesmo tempo e tal, então é isso. O programa da TV é eu falando sobre coisas, o programa que eu faço na internet é sobre mim. Ah, isso é melhor você me dizer, eu não sei, cara. Eu acho que a minha importância é tanto quanto qualquer outra pessoa que tá participando aqui, né? Como palestrante e tudo mais, tem gente que quer conhecer, tem gente que é fã e tal. Então, tem gente que vem aqui só pra me ver, tem gente que vem aqui pra ver as outras pessoas. Eu acho que a importância é tanto quanto o evento, assim, tipo, todas as pessoas fazem o evento, né? Não é evento sobre mim, não é evento sobre ele, não é evento sobre todas as pessoas juntas, né? Aliás, parabéns aos campuseiros daqui, que, tipo, o pessoal dos campuseiros de São Paulo não usa desodorante. Aqui vocês usam. Então, espero que vocês estejam gostando da Campus Party agora. Espero que tenha mais Campus Party aqui no Recife e tudo mais. Eu espero poder vir na próxima. Então, eu não sei se eu vou fazer mais coisas amanhã. Eu não sei como que vai ser o meu itinerário aqui pela Campus Party ainda. Eu tô sempre descobrindo. Mas espero fazer mais coisas, assim, e voltar a vê-los em breve.